E aí, tudo bom? Esse aqui é o Albatros Real. É o Diomedéia Epomófora. Desenho terminado em 13 de janeiro de 2019. O Albatros Real, ele mede de 1 metro a 1 metro e 20 de comprimento. E a envergadura dele é enorme, tá? Chega até 3 metros e meio. Ele vive no Oceano Pacífico Meridional e a costa oriental da América do Sul, tá? Ele nidifica nas ilhas Auckland, na Nova Zelândia, né? Nas ilhas Campbell e na própria Nova Zelândia, península de Otago. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades e até o próximo. Abraço!